Ai, 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 ai eu tô molhadinha Ai, ai, ai tô molhadinha, ai, ai, ai tô molhadinha Ai, ai tô molhadinha, ai, eita que tesão Hoje eu dou minha xereca lá no baile do cerrão Ela veio pra serra num talentinho Lá fui daí com os amigos aqui do Poço Ela fode que fode bem direitinho Mec, mec, tranquilinho Vem, vem, vem se a caidinha Vem, vem se a caidinha Tu veio pra se machucar Tu veio pra se machucar E agora não tem vaga Tu veio pra se machucar E agora não tem vaga Toma uma piroca cadela Tapa na cara, suco na costela Toma uma piroca cadela Tapa na cara, suco na costela Toma uma piroca cadela Pois isso aqui eu tô gababa Não vim ouviu falar, pois eu sou que eu tô gababa Eu gosto quando fica de quarto Empinar um rabetão Gosto quando fica de quarto Empinar um rabetão Vem com a xerreca na pás 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 Vem, vem, vira oi Deixa a xerreca na pás Vem, vem, vira oi Deixa a xerreca na pás Quero ver se dessa Vem aqui, cara, meu filho Vem, vem, vem Quero ver se dessa Vem aqui, cara, meu irmão Vem, vem, vem Pequi, paixi, bata Pequi, paixi, saca Pequi, paixi, saca Brink e baixe soca Vocês tão de trampa, trampa Acaba com a minha vida, tô no corsa de xaria Vocês tão de trampa, trampa De quatro garbão na costa, tô no corsa de xaria Toma pirocadão 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 A revoltado como nook, hein DJ que é mpc Tá sabendo né? Pode falar o que quiser